Mil voltas e voltas que tem, querido de alguém se encontrar Algo que leva a ser sério ao mar Mil voltas e voltas que tem, querido de alguém se encontrar Algo igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto, sou por causa de você Hoje sou feliz e canto, sou por causa de você Hoje sou feliz e canto, sou por causa de você Feliz e canto